E aí galera do YouTube mais informações a respeito de terra classic neste dia para que você possa observar o que o pessoal de outras corretoras estão aí elaborando ou não e mais pressão então de comunidades para que possa efetivar a parte das queimas e também você vai ver aqui ó parte gráfica que falei para vocês que ela vinha buscar então um reteste junto ao seu suporte de nosso interesse então não perca tempo já se inscreva no canal ações e moedas clicando no Sininho para receber rapidamente nossas postagens e deixa o like também motivando o canal e se possível já compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp para que mais pessoas possam estar conhecendo observando o Lunk Token a terra classic das melhores maneiras para seu estudo já começando esta informação da comunidade do Lunk Burn já vem mostrando aqui para vocês ó que eles estão pegando então junto aqui a KuCoin já mencionado por eles então falando nesta matéria seguida aqui ó KuCoin Burn se você não estiver queimando o Lunk as pessoas irão se afastar da sua exchange então aqui ó pressão para cima da KuCoin então já coloque em nossos comentários como você está vendo esta parte de queimas se está sendo então efetivada pelas outras corretoras ou foi só um movimento aqui de pressão junto a Bairns que já implantou também e agora vem a calmaria será que vamos enfrentar aí muito tempo de movimentação baixista lateralizada junto a essa criptomoeda a terra classic a Lunk Token ou será que vamos ter que pressionar como esse pessoal está fazendo para que possa ser novos gatilhos aí ó aparecendo para nós então continuando aqui ó então pessoal fala Bairns já ganhou 5% a mais de volume agora 55% desde que começou a queimar hashtag Lunk você pode manter e negociar Bairns usando o link abaixo então aqui já é proposta também para o pessoal que não está implantando ou está fazendo queimar também um pouco de de seus tokens junto a Bairns mas a menção aqui também focada é junto a KuCoin então aqui ó informação passada por esse pessoal da comunidade do Lunk Burn que vem outra informação logo abaixo também ó várias informações e CZ e Elon Musk junto aí buscando uma possível queima rápida então buscando segundo ele aqui ó a casa de 10 dólares para a Lunk Token amigos coloque nos comentários se você acha que isso é possível já está meio difícil o pessoal soltar gatilhos que possam queimar esse zero ainda esse mês que para nós aqui do canal é toda a euforia que você observou final de semana expectativa da Bairns se queima segunda feira aconteceu mas não teve expressão junto então a um pump um hype muito forte na parte dos candles na parte da rentabilidade de nossa carteira então já liga aí a um alerta para que você possa trabalhar um dia de cada vez sem euforia trocando os pés pelas mãos aqui ó já pegando para vocês também o que nos interessa agora a parte relacionada então a conversão BUSD do Lunk junto a corretora da Bairns se onde você pode observar comigo já vou ampliar para todos aqui ó nossa faixa de preço aqui ó determinado então que não se perca a médio longo prazo então parte do reteste comentado com vocês nos vídeos anteriores está sendo feita e nesse dia então de seu teste você observa aqui ó volume frisado para vocês anteriormente já vim aqui ó consecutivamente cinco dias negativo e volume decrescente mas você tem aqui nesse dia então já da parte do reteste sendo um volume positivo no momento está quase se igualando ao volume anterior preste atenção para as médias que temos aqui para informar a todos que no momento trabalha então acima da média de 100 junto então a média 25 mas abaixo aqui ó da média rápida de 8 que está sendo utilizado junto a esse estudo para nós aqui ó com todos esses gatilhos focados em várias corretoras corretoras 1.2% também Bairns que é o alvo mais potente vamos dizer assim de corretoras 1.2% era para estar melhorando muito essa cotação buscando aqui até a sua ATH anterior de 0.30 59 300 mas aí o que aconteceu então não tivemos nada demais aqui ó só o fluxo final de semana segunda-feira traders fazendo sua boa parte de colocar dinheiro no bolso então fica aí para vocês observações aqui também já vou pegar ó a cmc o coin market cap que você vê comigo volume hoje no caso positivo já observações do quem do que está negativo 1.77 mas o volume aqui ó de 28.35 por cento positivo então é legal que você acompanha o canal diariamente que vamos postar para vocês se claro você faz jus o estudo junto aluno que toque a terra classic para que você seja bem informado market cap de nossa atenção 1 bilhão e 500 milhões acima ainda está se mantendo uma correção hoje 1 bilhão 787 milhões 905 mil 121 dólares então aqui esse aqui ranqueamento vem aqui na posição de número 31 então amigos um vídeo bem rápido focado junto a terra classic aluno que toque movimentação desse dia obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos vamos a